Hum, tá, mas quem que desafiou ele a tomar manga com leite, hein, esse negócio? Mas, gente, eu amava ele, ele era burro, mas eu amava ele. Não, quem vai tá rolando comigo agora? Hum, ele ó, já era. Pera, eu acho que eu sei como é que ressuscita ele, viu? Ai, ai, né, acho que eu vou pegar aquela peita novinha dele. Merda, ah, nossa, aquele pisante da Nick dele, meu. Não, ele já era, já. Hum, você quer ver? No, infelizmente, eu vou ter que cuidar muito bem da mulher dele agora que ele morreu. Ô, seu safado, se eu tirar a mão da minha tia Kerbel, eu vou soltar a arico. Vem cá, calma, calma, eu tava brincando só. Ó, mano, e aqui, senhor? Pera aí, senhor. Não, morou. Aqui, mano, é esse cara aqui, ó. Pode fechar com ele. Ah, é. Ô, mano, e o que você vai querer fazer? Ô, mano, quer fazer um pinto. Um pinto? Eu vou querer fazer homenagem pra ele aqui. Ah, você que sabe. Terminei. O que que você achou? Ô, mano, eu não gosto muito não, mas até que ficou bom. Ah, mano, ele tem ficado bom. Se eu tiver ficado pelo menos perto disso aqui, eu não gostava muito dele. Fragas, eu gostava dele demais. Esse era o pinto? Uai, meu filho, é esse pinto aqui, uai. Existe outro tipo de pinto, uai. Esse pinto aqui. Uai, você tem certeza que é esse tipo de pinto que você falou? Uai, mano, mas você falou ali nesse pinto, não? Bom, eu não falei esse pinto, né? Esse aqui não, meu filho. Mas e agora? O que que a gente faz? Ah, mano, esse é a porra do Pinóquio aqui, senhor. Vai entregar esses caralho aqui, né? Perdeu, ô safado. Pera, pera, pera. Não me rouba, não. Eu sou o Papai Noel, lembra? Ho, ho, ho. Ai, cadê meu Mc Steel montado no pônei que eu te pedi, ô pilantra? Mas... Mas é minha bola, senhor. Vai passando esse trem pra mim aqui agora, senhor. Ah, nem, Zé. Você tá tirando, Zé. Feliz Natal aí, ô Zé Ruela. Comedinha, comedinha. Uai, agora fodeu, uai. Não tem mais Natal, não, uai. Colega, assim, tá rolando o bico do teu ajudante de pedreira aí, Zé. Os caras lá, loio aqui, já é. Não tem Natal, não, uai. No outro, a cara do relacionamento, viu? Sério, eu também. Sério? Que tipo de cara que você gosta, assim? Ah, depende. Eu gosto nos caras que jogam bola, assim. Pra, para, senhor. Sério? Brincanão. Tem um tesão nisquetista? Pô, de ferro, hã? Mamãe, tem vezes também que eu gosto daqueles nerdzinhos, sabe? Entendo, aham. Mas no momento eu não tô afim de nenhum cara, não. Para, sério? Mentira? Que, não, não. Eu não quero ninguém. Gua, decido sua vida, então, minha filha. Uai, tá doido, hein? Vai, mostra o peito. Qual é, Carlos? Vai parando aí, meu filho, uai. Ah, qual é, Oswaldo? De boa, meu filho? E esse celular aí, meu filho? Vai me passando aí, ui. Ô, Zé, você é chique demais, uai. Anda, meu filho, anda. Pô, seu celular. Mas eu adoro assim, zé. É. Perdeu, perdeu, Zé. Você é ótimo, zé. Anda, meu filho, dá leite, não. Tô com tempo, não, meu filho, uai. Como assim, meu filho, uai? Ô, Zé, me passa esse bumba, seu eixo. Para, Zé. Comprei da brava com você ontem, zé. Ô, Zé, inclusive, chegou dar boa lá, hein? Vou colar lá depois. Agora, passa o bumba? Ah, não, zé. Deixa eu ser, zé. Pensei que não, zé, era amigo, mano. Que isso, uai? Uai, zé, trampo é trampo, né, mano? Você não vê eu chegando no açougueiro e pedindo linguiça de graça? Não, pera. Já é, sua consideração. Acabo agora, seu ponte cria, uai. Ah, zé. Falou. Amo esse cara, ele é gente boa. Amigo meu, amigo meu. Zé, por que a calça nossa tem que vestir e o vestir nosso tem que não? A calça nossa tem que vestir e o tênis nosso tem que calçar. De roxa, né? De roxa, de roxa. Não, não, mas como é que pode? Todo mundo tem uma vida, tá pensando e agindo, né, zé? Como é que pode, né? Nossa, essa visão é visão, hein, pingola. Pera aí, eu sou, pera. Pô, zé, nossa, chegou, zé. Todo mundo segura a onda pra minha mãe não ver que a nossa tá ruim, zé. Você bebeu? Jamais, né, mamãe? Falei com você que eu não ia beber, sou, tô suave, sou, só, 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 só. Não, é assim, eu já não vou usar mais, né? Tá de castigo. Ah, não, zé, que branco, zé. Zé, eu vou dormir no seu cantinho já, hein? É. Eu sou o Homem-Aranha. Pô, zé, a cama de cajão é minha. Sai na era, mocréia. Núzé, é sofá maladeza aqui, xô. Você tá doido? Meu, filho, o pingola tá bicando eu desde o primeiro dia, só porque a Jade picão deu mole pra mim, sou, mas se eu bicar de novo, vai tomar só uma na lata, pv. O que que foi, pingola? Perdeu sua mãe aqui? Quando eu sair daqui, ó, nela, viu, filho, de uma égua? Quem que você indica pro paredão? Ô, Carlos. Ah, que brava, zé. Toma. Fala porque você deveria ficar aqui, ó. Ô, zé, não vou ficar de muita balela aqui não, entendeu? Se você quiser que eu fique, eu fico, sou, mas se você quiser tirar eu, pode tirar eu, sou. Mas pra mim aqui, pingola, ela é um peidado e tá querendo pinto, não tá sabendo pedir. Não é melhor, eu vou tombar aquela fora, eu vou tombar a nave dele e vai ver. Pois é, essa prova de resistência tá da Kenaipe, não tá, zé? Mas se tira o zoião, já é que a corcinha lá é meu, filho do ego, ué. Carlos, você tá eliminado. Ah, foda-se. Ó que eu guardei pra vocês aqui, ó. Ué, amor, porque você só fica de boné, eu nunca te vi sem boné, não, ué? Ah, para, eu sou feião da Kenaipeon, sem boné nem dá, não, ué? Ah, deixei de ser bobo, amor. Minha filha, se você me ver sem boné, você logo desiste de mim. Seu namorando você tem cinco meses já, menino, deixa eu ver você sem boné. Tá bom, então, fecha o olho. E aí, novinha? Puta merda, que jaca que é essa? O barbeiro deve cobrar um metro quadrado. Eu tô achando assim que a terra gira em torno dessa lua. Vai estar da mãe desse menino, tomara que tenha sido cesárea. Vou ter filho com esse moleque nunca na minha vida. Ele parece um pirulito pop. E aí, amor, o que você achou? Tipo assim, o problema não é você, sou eu, entende? Olá! Ele é muito bom mesmo. É muito bom. Perdeu os dois, vai a mão na cabeça. Ó senhor ladrão, não me rouba ou não rouba ele. Ó, ó, rouba ele. Vai passando o salão, rouba ele. Não, tem que ser o senhor, rouba ele. Não, rouba o senhor. Não, mas... Por que eu não fui roubar aquela velhinha que tava na rua? Era bem mais fácil se esses caras tão me estressando. Quer saber? Vou mandar os dois pro Belele... Ô, Zé, eu acho que ele morreu. Vamos pegar as coisas dele, meu filho. Ah, Zé, eu sabia que essa arminha dele era de brinquedo. De rochas, ele é mó falsa. Carlos? Ô, Zé, eu vou fugir. Qual foi, xará, cabeça grávida? O que você tá fazendo aqui, senhor? Vou te ver jogar, xará. E é que você faz um gol pra mim, hein? Vou, 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 vou. Se não fizer um gol pra mim, vou te dar um chute tão longe que você vai parar na lua, valeu? Tá bom, desculpiu, já era. É, né, já era de suspeitar, seu merda. É isso que eu falo, xará. Dá pra confiar nesses caras, não. E aí, amor, o que você achou? O que eu achei, xará? Você é um horrível, sapato, negou em caixão, me tirou os perigosos pilantras. Você é horrível, você não jogou nada lá, seu perneta. Perneta, um de bola, perneta, um de bola, perneta, um de bola, perneta, 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 um de bola, perneta, um de bola, perneta, 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 um de bola. Mô, pingola, nós tá doido demais, você não acha, não, Zé? Meu filho, que taça, eu peguei mestre, foi cinco vezes, viaja, não. De rocha, né, Zé? Nós é cabuloso mesmo, quer ver? Ai, não brou o pelão. Rapaz, deitei um. Querido, Zé, faz um emoji pra debochar desses comedinhas, é isso? Demorou, Zé, nós levantamos, já faz a dancinha, né, meu filho? Demorou, então, um, dois, três e... Toma. Ai, ai. Mô, pingola, ela é um kit aí, meu filho. Meu filho, isso daqui não é joguinho não, viaja não, só tô indo é de beijo, tô indo é ver Jesus aqui, ó. Morri eu, já era, Zé, nó. Não, pingola, não, Zé. Ô, mano, aperta o meu dedo aqui, Zé. Como assim, meu filho? Só aperta, meu filho, ó. Não! Mô, pingola, eu vou vingar o Zé, quer ver? Ah, eu também. Caraca, o que é esse aqui, Zé? Onde é que eu tô? Qual é, minha nossa? Tá precisando de alguma coisa aí, Zé? Não, 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 nada não, Zé. Nossa, agora eu sentei, foi de montão. Bota fé, ué, você mora aonde, Zé? Você é na minha casa, ué. Ô, minha nossa, tá fobado demais, Zé? Você tá querendo chegar aonde? Ué, Zé, eu quero chegar na rua e já sinto a barriguda. Ah, se desce a rua aqui, já sinto o pinto. Só barra, já sinto a cabeçuda e vira a direita. Hum, não demorou, bom trampo pra você ir. Como assim, bom trampo? Ah, só de olhar pra sua cara, dá pra saber, Zé, que você faz o corre. Que corre? Ah, você tá ligado que é da braba, Zé. Ô, menor, como assim da braba, Zé? É, você tá ligado? Ele tá falando que eu vendo droga? Que não, que isso, Zé, você tá ligado, ué? Ô, menor, eu sou trabalhador, Zé, quer saber? Ah, não, vem cá, vou capotar, Zé. Não, 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 não. Ai, o filho do ego ainda ficou com o meu bin, né, Zé?